Atenção família, esse vídeo que você está prestes a assistir faz parte da classificatória do Esquenta BDA 5 Anos Uma competição de 16 MCs com premiação de 10 mil reais que vamos realizar dia 10 de abril E vamos sortear 3 plenos históricos, um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Como participar? Acesse o link na descrição e adquira seu número da sorte É histórico família, dia 10 de abril, Esquenta BDA 5 Anos Vamos pra cima! Eita porra! Aí família, não, você vai ter que... Não, você... Ó, calma, pera aí, pera aí, ó, você vai ter que... Ó, conversa com a galera da internet e explica aí, explica aí Não, não, não é questão de amizade não, tá ligado? Eu não batalho faz muito tempo, mano, eu tava muito na sede, tá ligado? E ele, mano, eu acompanho as batalhas, tá ligado? Eu não tô vindo, mas tô acompanhando, e pra mim ele é o atual melhor de São Paulo, mano, tá ligado? Pra mim, ó, tanto que tá representando nós, na humildade mesmo Eita! E eu tava muito querendo batalhar o terceiro, não teve, mas quero que role esse desafio aqui do bate e volta, tá ligado? É, mano, vamos aí, W? Um minuto bate e volta aí, então No minuto bate e volta Vamos fazer o quê? Uma seis voltas? Pode ser uma seis voltas? Uma seis voltinha? Entende-se quatro? Uma seis voltas, seis voltinhas Beleza? Vou contar aqui Que brabo, família, desafio aí, ó O Cante MC vs WM Ih, ih Ah, eu acho que como é o desafio, pode, hein? Vem no hip-hop, vem no hip-hop Que ouve o beat Ei, ei Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hot Hip Hot E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hot Hot Mano, tá ligado, né, parceiro? Que eu volto aqui nesse desafio Por isso mesmo que eu sigo rimando da breme na batalha, é sangue frio Olha, por isso que agora você quer voltar à batalha Só que você não vai aguentar, porque agora eu já volto com a navalha Pode ver, meu mano, quer pra fazer freestyle e eu canto e te acusa Me matar sangue frio, porque se quiser, meu mano, eu te dou uma blusa Ou, fica tranquilo, cê tá ligado, meu mano, que você emperra Como você conseguiu perder o compasso até no grito de guerra Eu, perdi o compasso, pois o beat eu não tô escutando Mas tá suave, né, parceiro? Porque agora eu já chego improvisando Tá ligado que eu já tô bugando, mas WN vem da Tiradentes O beat buga, só que na batalha eu que vou bugar sua mente Vai bugar minha mente como? Cê tá ligado que eu vou além? Então tira o beat, nós rima a capela Aí, otário, você vai culpar quem? Ou, para com isso, cê tá ligado, meu mano, sua ideia é burra Assuma, mano, os seus problemas antes que o cante te dê outra surra Eu não tô assumindo os problemas, por isso mesmo que hoje eu faço juiz Você quer rimar a capela, irmão, logo você que abandonou Santa Cruz Por isso que eu vou levando, tá ligado, meu parceiro, que esse é o fato Abandonou o Santa, por isso te quebro, você é sua MC de teatro Olha como você falou merda, meu mano, o rap é meu compromisso Eu sou criado, Santa Cruz e o Félix sabe bem disso Você tá ligado, mano, pode ter certas aqui agora, cê dá pra lá Então vai pra lá, porque quando eu batalhava, você nunca encostava lá Claro que eu encostava, também te bati na improvisação No tempo que você nem era cante, no tempo que seu nome era Brunão Você também tava lá, cê me viu, por isso mesmo que agora aqui aconteceu Você me viu no Santa que nem eu te vi na praça da Roosevelt Pode ter certeza? Mano, eu faço improvisado Sabe tanto da minha vida, da minha história, é um fã incubado Oh, fica tranquilo, cê tá ligado, eu boto o verso no brumo Meu nome não era Brunão, otário, meu nome ainda é Bruno Eu sei que seu nome é Bruno, esse era seu vulgo, por isso que eu tenho dom Claro que eu era seu fã incubado, cê lembra até o fim do John Lennon? Por isso que eu vou fazendo meu freestyle agora, você erra e faça uma prece Falo do John Lennon, você não é Lennon, é só L7 Claro que você fala do John Lennon Mas pra tá usando as mesmas palavras na improvisação, esse John Lennon Oh, presta atenção, cê tá ligado, meu mano, agora estuda Cê me bateu na Roosevelt há 7 anos, olha como as coisas mudam Claro, parceiro, cê tá bem ligado que eu chego fazendo agora pro povo O John Lennon, se o John Lennon não lê, pega o Whindle e lê novo Oh, por isso que eu vou ler, mano, tá ligado, né, irmão? Mas tô suave fazendo freestyle encaixando no beat de improvisação Tra, 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 presta atenção, faço R.A.P. Eu te pancaria, tenho outro estilo, quer aprender rap? O pagode vai junto com o Kating e Lelê Você tá ligado que trocadilho, bosta, selo, tubarão Você tá ligado, mano, que ele é meu irmão? Ele é o seu irmão, por isso que nós já te descarrega Tava travando na batalha passada, agora cê tá travando Vi que a doença pega, ó Por isso que eu tô levando, irmão Tá bem ligado que aqui nós soma Só que a doença é só de travar porque eu tô longe do corona Acho que cê tá certo, meu mano Eu faço um freestyle, ele é instantâneo Pelo visto a doença pega Devia ter jogado álcool no crânio Pô, pelo amor de Deus, você sabe, mano Que agora as palavras nunca trava Kating mira em você, fazendo R.A.P. e logo destrava Sempre tem o álcool no crânio, cê tá bem ligado Aqui sem zoom, zoom, zoom Porque na quebrada SE mundial é só 51 Olha, né não, meu mano Por isso que hoje eu tô forte Porque você vai morrer Eu atropelo de chevetia de limão o corote Pode ver Acho, meu mano, que você tá na mó brisa Falou do 51 Tons de cinza Você e o perigo Ai, caralho, errei a rima Mas ia ser muito boa Você tá ligado que eu não tô à toa, mano Tô na vibe Então pra geral, deixa um salve Aê, família Que da hora, mano Desafio bravo, certo, mano Cê é louco É, mano É cheio de contratempo, mano Tem que rimar no contratempo Aí, galera Desafio, mano Aqui nós não tem votação, não, mano É só um bagulho mesmo Uma atiração de... Crime, set, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão A balde menor tá montado na falca Cheio do torro, chamando a atenção Zona Leste, tiradentes, é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão